Ah, mas pode ser mais alto, meu Deus! Nós estamos no maior carnaval do Brasil! Com o maior bloco jovem do Brasil! Atenção, manhã da coral! E-e-o! 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 Um, dois, um, dois, três, dois! E-e-o! E-e-e-o! Eu te disse sou o faraó, prazer minha mãe Sou o faraó, prazer eu ver no sal Sou o faraó, o rei da família Eu vou dar uma pausa, mas eu sou o meu açougue Vai cantar aí, um abraço gente Vai cantar, 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 cantar Na boquillo, você pode namorar Você tem o pé que não você, você tem a certa razão Me tomou, eu não tenho medo do não Sou o faraó, prazer minha mãe Sou o faraó, prazer eu ver no sal O rei, tenha me ação Eu não tenho pergunto não Sou farol, brasileiro também Sou farol, parceiro do sal Sou farol, parceiro do sal E isso é Jardim de Botanqueira! E isso é Jardim de Botanqueira! Jardim de Botanqueira! Eita que tá bonito! Melana Coral! Esfiando na barrodeira! Galera FM, PAI FM! Tão ao vivo!